Falou pessoal, estamos aqui com Helbert e Alain, esse busão top show aqui, 8x2, nossa série de ônibus e bandas de cantores brasileiros nas estradas do Brasil, estamos aqui em São José do Barreiro e vamos sair daqui com uma testa de aparecida, esse ônibus bacana demais, Helbert e Alain, vamos entrando aqui, vamos entrando, segura aí pessoal, não quero tirar o foco aqui do busão, vou tirar foto aqui, bacana esses caras tem umas músicas muito bacanas, vamos lá, Helbert e Alain, para você que pediu aí, abraço, abraço para todos os amigos, estamos aqui em São José do Barreiro, na cidade turística, aqui no Vale do Paraíba, vamos lá, vamos em frente, Helbert e Alain, estamos aqui dentro, vamos fazer as curvas aqui, é meio perigoso, as curvas aqui na cidade de São José do Barreiro, na cidadezinha, aqui no Vale do Paraíba, você voltando aqui de aparecida, sentido de janeiro, nós estamos saindo daqui de São José do Barreiro, Lorena 143, nós vamos lá para a aparecida ali, aparecida ou Lorena, vamos nessas duas cidades, vamos parar, vamos tentar, vamos até ali, aparecida, aparecida do Norte, eu gosto sempre de estar lá, é da nossa, da nossa padroeira do Brasil, nossa cita-maizinha, vinha lá no céu, aparecida do Norte, na cidade aparecida, vamos lá, dá uma foto aqui, opa, e é muito perigoso no carro, olha o Invercão aí, esses tralhos aí, os busão 8x2 aqui, top de linha, 750 cavalos da burro, aí ó, muito louco, aí ó, a cachoeira aqui ó, pessoal, vamos mostrar para vocês a cachoeira, essa cidade aqui, aqui está no simulado, mas existe, viu, vem a passar no fim de semana aqui na estância de São José do Barreiro, essa cachoeira eu vou mostrar para vocês ali na frente, é uma cachoeira, mesmo sendo virtual, mas é muito bacana, olha o pessoal da polícia do Rio, a polícia federal, ali ó, ali está na cachoeira, pessoal, no Rio ali ó, na cachoeira na hora, não sei lá, bacana, é, nem a passar no fim de semana, eu gostaria de ser virtual turística, olha que bacana, mesmo sendo simulado, muito bem simulado, bacana, vamos embora, vamos meter o pé aí, que nós vamos lá para a parecida, está faltando cento, noventa quilômetros, noventa e dois quilômetros, vamos embora, com Helbert e Alan, e aqui dentro, opa, eu tinha medo de encontrá-la e ser reincidente, pra que já de novo como antigamente, mostrar aqui o busão, né, é o Rio e Alan, deixando um abraço para meus amigos, meus parceiros lá do canal, vamos passar aqui perto da, que tem uma, vamos passar aqui no palco de Silveiras aqui, pessoal, tem um palco aqui, teve show aqui já, vou passar aqui no ninguém, e tem um palco aqui, que é de Silveiras aqui, estamos sempre aqui nesse palco aqui, vou tirar uma foto aqui, vou subir aqui um pouquinho, tirar uma foto aqui ó, desse palco aqui ó, no Helbert e Silveiras aqui no mapa RBR, tá ali ó, visite o nosso canal, deixa eu até tirar uma foto aqui, mapa RBR lá, pá, deixa eu tirar uma foto pra, vamos embora com o nosso busão, top de linha, é o Rio e Alan, vamos embora, olha, fizeram o show aqui, tá uma bagunça danada, já rasgaram um saco de lixo aí, eita, manda uma limpeza aí a paia aqui, só de Silveiras aqui, vambora, é o velho e Alan, quer ninguém aí, vambora, estamos com pressa, nós temos que ir lá pra, pra Aparecida do Norte, aí não vai dar, vambora, só tudo aí já, já tivemos um show ali pessoal já do barreiro, passando em Silveiras aí, que o show é, no busão é rápido, pessoal, vai pra lá, vem pra cá, lembrando que eu tô simulando, hein pessoal, você que vê seu pedido, quem tem, quem é esperto aí, ligadinho no canal, se inscreva no canal, deixa marcadinho pra receber todas as minhas postagens, que às vezes seu vídeo já até chegou e você às vezes não viu, né, por isso que deixa ali, né, na sua página ali, você vai ali, tem a ferramenta clicar assim, aí vai abrir uma rapinha assim, pra receber todas as postagens as minhas postagens, eita cara, uma gola de água e tem que passar esse mané aí, vambora aí mané, eita nós, agora vamos fechar os dois aí, fechar os dois aí, porque, folgado, vamos lá, passar aqui por baixo da, da ponte, vai pra lá, da mané, da ponte vamos pegar aqui o, daqui a esquerda, tá, vamos lá pra, parecida, agora vem, na caixa da paulista, pegar a doutra aí, vambora aí, vambora aí, vambora aí, tá muito lerdo, senhor, tchau tchau tchau, tchau tchau tchau, bris faz as carretas aí, todos né, se não vou esquecer o nome de alguém, que bacana, o pessoal das carretas mais aí é o Jorge, Jorge Pereira e o Boisete estão fazendo as carretas pra mim, aí tem os outros pessoal dos busão aí, opa, o pessoal do busão aí que tá sempre fazendo as skills, o El, tem o El, tem o Felipe, o Felipe Alves, o pessoal que tá tendo muito tempo aí, e o Edson Herney também sempre faz umas skills legal pra nós, vamos aí, você tem vários amigos parceirinhos aí, que tá chegando junto aí, fazendo isso aqui pra nós, aí a gente divulga aqui o trabalho deles, né, eita, vambora, mano, só aqui enrola, cachoeira paulista, aí, cara, não sai, 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 não sai Agradeço os pedidos de vocês aí, que é o maior prazer, viu? Se inscrevam no canal aí, o canal está crescendo, o canal crescendo aí, o pessoal vem aí, também faz mais desliz aí, que é o canal comunitário, viu? Quando vem, bota o seu trabalho e eu faço os vídeos aí, vocês fazem um pedido, se todos vocês participam do nosso canal, vocês fazem um pedido, dão uma ideia, aí nós procuramos, alguns amigos também procuram, fazem o ônibus, a carreta e eu faço o vídeo, então aí, vocês assistem, todo mundo assiste aí, vai ter um milhão aí, já estamos chegando a um milhão de visualizações aí, acho que essa semana já dá um milhão, um milhão de pessoas aí vendo aí, os pedidos seus, o seu pedido que você fez, nossos vídeos aqui, é legal, bacana, canal tirativo, hoje em dia é assim, canal simples, sem edição, sem nada, é trocando ideias e andando aqui nas estradas do nosso Brasilzão, agora a tiga está à direita, vamos lá para a parecida, agora chega a parecida, vamos lá, tem bastante vídeo aí também, ali no Rio de Janeiro, viu pessoal, vamos passar aqui os caras, vamos lá, cabe três aqui, cabe dois, não cabe três, é papar aqui, então é isso aí, cento e trinta por hora aqui, olha o Marqueiro, os caras aqui gostam de pescar, viu, pelo amor de Deus, Vale do Paraíba aqui tem muita reprisa, tá, 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 chegando em aparecida, tá ali ó, a basílica tá li, já estamos chegando, com Helbert e Alan, vamos tirar foto aqui, vamos, vamos tirar foto, olha eu tirar foto, screenshot pra todo lado, então é isso aí pessoal, vamos terminar nosso vídeo lá dentro da Basílica, que bacana, dá uma foto aqui que é bacana também, com Helbert e Alan, só um modão bonito aí, bacana mesmo, eu confesso que eu tinha escutado uma vez, pensei que eu tinha até feito o vídeo, mas eu só escutei, acho que não deu tempo de fazer o vídeo, não sei o que aconteceu, ou com o computador que eu estou, teve uma época aí que eu vou me dar fé, eletrônico, quebra a mente, né pessoal, eu sabe que você que mexe com isso você sabe, aí eu acho que eu perdi esse vídeo, meu, deve ter sido, não lembro, aí o rapaz perguntou pra mim, acho que é um rapaz, um amigo aqui, cadê meu, meu, meu vídeo, qual que é, Gabriel e Alan, eu procurei, 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 eu sei dali, eu sei dali, não tem onde, onde tá os meus, e eu lembro que eu fiz uma, uma esquina dessa aqui, é isso aí, vamos lá, vamos, deve ter sido dado zebra, vamos lá, Gabriel e Alan, vamos terminar nosso vídeo aqui dentro da Basílica, bacana, hein, dentro aqui da Basílica, aqui da Parecida do Norte, legal demais, passou um avião aí, passou um avião aí, que é um avião da, eu moro aqui do lado do aeroporto, perto do aeroporto, uns 10km aqui, então ele já começa a baixar o trem de pouso aqui em cima, Parecida do Norte aqui pessoal, que bacana, ganhando seus abraços e seus beijos, e Alan, espero que vocês gostem, vou tirar a foto aqui, isso, é isso aí pessoal, quando terminar o, terminar o vídeo, terminar a música, nós terminamos o vídeo, vamos lá, câmera zero, pra ir lá na Basílica, lá, vamos dar uma câmera zero, vamos dar uma câmera zero aqui, a gente vai dar uma subida, vai escurecer um pouco, um, dois, três, vamos lá, vamos subir, subir aqui para o céu aqui, e estamos ali ó, parecida, a Basílica da Parecida do Norte, muito bem feita aqui ó pessoal, todos usando aí o 3D, nosso ônibus está lá ó, aí embaixo nosso ônibus ó, aí a nossa ônibus está aí ó, aí embaixo, virando aqui devagarzinho, para não ficar tonto né, vamos na entrada ali da Basílica, povo entrando, quem já veio aqui na Parecida do Norte, vai reconhecer aqui ó, a entrada aqui, mesmo sendo no virtual né pessoal, olha os santos que estão aqui, estão aqui para receber o Norte aqui, bacana, opa, vamos subir lá em cima, aqui ó, bacana demais, bacana demais aqui, vamos subir lá na cúpula, lá em cima lá da Basílica, já que você não pode, quando você vem aqui né, algumas pessoas já veio, o Gugu subiu aí na cúpula da Parecida, essa aqui ó, essa cúpula aqui ó, essa daqui nós estamos fazendo aqui no virtual né pessoal, bacana hein, está aí ó, cúpula aqui da Parecida do Norte, da Basílica, da Basílica da Parecida do Norte, vamos lá para o nosso ônibus, olha o parquinho, tem um parquinho lá, mini shopping ali, para quem já veio aqui na Parecida, é uma réplica quase igual, viu pessoal, é um virtual quase igual, quase, aí réplica e Alain, vamos lá atrás disso aqui, vou terminar o vídeo com ele andando, virando aqui, está aí pessoal, valeu, fui, até a próxima.